Fala galera, Cris falando, e vamos começar aí no vídeo de hoje, vamos falar sobre Dragon Ball Super, e é claro que nós vamos falar sobre o novo capítulo do mangá, o 53, que tem diversas informações, e nós vamos falar sobre tudo isso detalhadamente. O Vegeta está treinando com o Yadrats, e é claro que ele vai aprender algo novo, diferente do Goku, e também nesse capítulo, nós vimos um novo androide, extremamente apelão. Então como eu falei pra vocês, vamos ver tudo aqui detalhadamente, mas antes de começar esse vídeo, é muito importante que você deixe o seu like aí no comecinho do vídeo, e também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, dado todo esse recado, vamos sem mais delugas direto ao vídeo. Então galera, hoje nós começamos a falar sobre esse novo capítulo, é muito importante que a gente lembre o que aconteceu no capítulo anterior, Então vamos dar aquela recapitulada pra você que não lembra, ou não assistiu a nossa review, que vai estar no card aqui em cima. Assim, quando a gente começar a falar sobre o novo capítulo, ninguém vai se perder, beleza? Resumidamente, o Goku está treinando com um patrulheiro galáctico chamado Merus, para tentar achar alguma forma de derrotar Moro. Já o Vegeta está treinando no planeta Yadrats, também tentando encontrar alguma nova técnica. Então o Rei das Galáxias, vendo essa situação, pediu para o Jaco recrutar novos guerreiros, novos membros, para serem patrulheiros galácticos. Então o Jaco apareceu na história, entrou em contato com a Bulma, que era pra Bulma reunir os guerreiros mais poderosos para fazerem parte da patrulha galáctica. Então nesse capítulo, nós finalmente começamos com o Kuririn, completamente assustado. Depois a Bulma explica toda a situação, que o Vegeta e o Goku estão fora, estão treinando. Então ela acaba perguntando para o Kuririn, já que eu expliquei toda a situação, cadê o Gohan e o Tenchihan? Então o Kuririn acaba explicando que ele conseguiu falar com o Gohan, só que o Gohan, como um menino muito estudioso, ele está ali na universidade fazendo provas e não pode vir junto com ele. E já o Tenchihan, ele não conseguiu entrar em contato, pelo fato do Tenchihan não ter celular. Então a Bulma fica indignada, a senhora da tecnologia fala assim, como a criatura hoje em dia não tem um celular. É, tem pessoas e uma dessas é o Tenchihan. Mas enquanto eles estavam ali conversando no templo de Kamisama, a nave de Jaco aparece. Então quando o Jaco abre ali a sua nave, ele vê logo de cara o Kuririn. Ele fica completamente indignado, ele fala assim, ô Bulma, eu falei pra você recrutar os guerreiros mais poderosos. Então a Bulma acaba dando aquela resposta, é que o Kuririn era o que estava tranquilo, é o que estava vagabundando. Então o Kuririn fica meio que sem graça e fala assim, não, eu não estou assim tão de boas do jeito que você fala. Então nós tivemos aquele momento cômico, que já faz parte do Jaco, ele é um personagem cômico, sempre quando ele aparece tem uma piadinha, tem uma gracinha. Mas lembrando que Kuririn é o humano mais forte do universo número 7. E foi confirmado isso em Dragon Ball Super, então o Kuririn não é tão fraco assim, modéstia à parte. Mas no meio de toda essa conversa, quem estava também na nave de Jaco? O Esca, mais um Namekuseijin. Então o Piccolo vendo o Esca, ele pergunta se ele foi o único que sobreviveu. Ele fala que sim, o Moro devastou tudo, mas ele está ali para ajudar a galáxia e também ajudar o seu planeta. Para quem não está lembrando do Esca, antes do Moro devastar Namekuseijin, o ancião acabou passando seu cargo para ele. Então como ele e o Dende são os únicos que estão vivos, o Esca agora é o líder de Namekuseijin. E ele prometeu restaurar toda a população. Provavelmente eles vão fazer isso com a esfera do dragão, quando tudo se resolver. Então o Esca é o novo deus de Namekuseijin. Mas já que o Jaco está ali no templo de Kamisama, é claro que ele acaba vendo os capangas de Moro preso em uma gaiola. Então como o Jaco já conhecia os três, ele se aproxima da gaiola e dá aquela zoada básica e diz Nossa, não é que vocês ficaram até que bonitos dentro dessa gaiola? Não se preocupem, quando tudo isso terminar, eu vou levar vocês para a prisão galáctica. Então um dos capangas de Moro acaba dando risada e diz Como assim? Você vai me levar para a prisão? Está doido? Está vindo pessoas para me ajudar, isso não vai acontecer. Nesse momento o Jaco entra em choque, fica desesperado e pergunta para o Pígolo como ele deixou aqueles capangas entrarem em contato com o Moro. Então nesse momento que eles estão falando dos novos capangas, nós mudamos de cenário. E vamos falar sobre os três guerreiros malfeitores que estão vendo ajudar os seus amigos. O primeiro dele, que parece ser o líder que controla a nave, se chama Chimoreca. E nós temos um outro guerreiro que parece um urso panda gigantesco, que adora comer. Lembrando que esse negócio dele comer bastante vai ser fundamental em uma parte da história. Ele se chama Yuban. E nós também podemos ver que nesse trio também tem um androide. E ele é chamado de 7-3. Então esse gordinho que parece um grande urso panda, que adora comer, ele fala que ele precisa rapidamente parar em algum planeta para se abastecer, para comer. Então quando eles estão conversando sobre isso, nós voltamos para o planeta Terra. E começamos a falar novamente sobre o Jaco. Pois o Jaco acaba encontrando a nave que está indo em direção à Terra. E também sabe os guerreiros que estão pilotando a nave, que estão lá dentro. Então o Jaco acaba falando que está vindo o Umban, Chimoreca e o androide 7-3. Então nesse momento ele fala assim, ó, me dá licença, eu preciso ir embora. Não se preocupe, eles são fortes, mas vocês tem um Gohan, vocês tem um Tenshihan. Então tudo vai ficar tranquilo. Então ele tenta fugir, entrar na sua nave desesperado, com medo dos guerreiros. Então a Bulma não permite que isso aconteça. E o Piccolo acaba pedindo informações, porque vai ser muito úteis. Mas o Jaco só dá especificações sobre o androide 7-3. Pois ele é muito poderoso. E além dele ser forte, o Jaco acaba explicando a sua técnica. Enquanto ele vai explicando, vai aparecendo umas ilustrações no mangá, como vocês estão vendo aí. Quando ele está lutando contra algum tipo de guerreiro, ele é capaz de copiar todas as habilidades de tal guerreiro. E dura 30 minutos. Isso já é típico de Dragon Ball. Então resumidamente, ele é capaz de copiar todas as habilidades de tal guerreiro. Mas para ele fazer isso, ele precisa segurar o pescoço desse tal inimigo que ele está enfrentando. Então depois do Jaco explicar sobre o androide 7-3, ele acaba falando o seguinte. Pela distância da nave deles, até eles chegarem aqui no planeta Terra, vai demorar 10 dias. Então o Kuririn acaba falando que eles precisam treinar. O Piccolo, modéstia à parte, ele diz, ó, eu treino mesmo que não precise. Então nesse momento que eles estão falando sobre treinamento, eles aparecem repentinamente no templo de Kamisama. Nesse momento todos ficam assustados. E o Kuririn, como assim? Eles não iam demorar 10 dias? Então o Shimorega, que parece ser o líder dos três, acaba falando o seguinte. Ainda bem que nós paramos naquele planeta, aonde eles têm capacidade de criar portais. Então se liga no que a gente está vendo aqui. Esse detalhe é muito importante, pois existe um planeta no universo número 7, aonde os guerreiros são capazes de criar portais. Então eles apareceram no universo número 7 em um passe de mágica. E tudo isso aconteceu graças ao gordinho ali que queria comer. Por isso que eu falei que a fome dele seria fundamental nessa história. Então nesse momento o Shimorega, o baixinho ali, ia eliminar aqueles três que foram capturados pelo Piccolo. Mas o Piccolo segura a mão dele e diz o seguinte. Ninguém vai fazer isso aqui no universo número 7. Enquanto eu estiver aqui, a paz reinará. Mentira, ele não falou isso, mas foi basicamente isso. Enquanto ele estava ali na sua guarda baixa, gruda no pescoço do Piccolo de tal maneira que, meus amigos, foi o suficiente para ele copiar todas as habilidades e poderes de Piccolo. Após ele segurar o pescoço do Piccolo, ele já solta uma Kenko Sapô ali, que literalmente destruiu todo o templo de Kamisama. Mentira, só fez um buraco. Mas é aí que vem um detalhe muito importante. Enquanto o Piccolo estava lutando contra esse androide, o Jaco do nada solta. Ó, quero falar uma coisa que eu esqueci de falar na minha explicação. Aí ele falou, o que que é? A estamina dele é infinita, até os 30 minutos. Ou seja, imagine você de hack em um jogo. Eu ia soltar a Kenko Sapô sem parar, pois é a habilidade mais poderosa do Piccolo. Então não tem como cansá-lo, não tem como esgotá-lo. Então literalmente é isso que eu falei, ele pode ficar soltando o Ma Kenko Sapô sem parar. Lembrando que o Ma Kenko Sapô é a técnica mais poderosa do Piccolo, que consome muita energia. O Piccolo solta a primeira e já... Não aguento mais, eu quero beber água. Então basicamente isso, o cara tem a sua estamina infinita. Mas enfim, o Kuririn acabou lutando contra aquele urso panda e o Jaco ficou ali enfrentando o Shimoreca. Mas vamos voltar a falar do Piccolo, que está enfrentando o guerreiro extremamente poderoso. Quando ele estava ali praticamente cansado, estava quase ali, ai não aguento mais, eu acho que eu vou desistir, vou jogar a toalha. O Gohan aparece no templo de Kamisama, todo trajado como um belo estudante. Então no próximo capítulo a gente vai ter continuação dessa batalha. E nós entramos em um outro ponto muito importante. Em outro templo que lembra muito o templo de Kamisama. Só que não é o templo de Kamisama. Então lá dentro está Goku e Merus. E a gente percebe que o Goku foi derrotado. O cara estava lá no show completamente todo bagaçado. Enquanto no Merus a gente não via nem sequer um arranhão, uma gota de suor. Então o Merus olhando para o Goku e fala assim, é sério que você ativou o Shint superior? Como é que você ativou? Me explica ai. Então o Goku acabou explicando que ele sempre quando ele ativa é em casos de vida ou morte. Então o Merus acaba falando o seguinte, Vamos repetir isso mais uma vez. Vamos lutar entre a vida ou a morte. Então o Goku aceita esse desafio e o Merus vai para cima de Goku com tudo. Então no próximo capítulo nós vamos ver um pouquinho mais, só um pouquinho mais, da força de Merus. Mas agora vamos falar sobre o grande Vegeta. Pois tivemos poucos capítulos falando sobre o Vegeta. Mas o pouco que mostrou já deu para ver que o Vegeta está completamente impaciente. Ele não aguenta mais meditar. E pergunta para o ancião que ensinou o teletransporte para o Goku. Quanto tempo ele vai ter que ficar ali naquela posição? Então o ancião acaba falando para ele que o Goku ficou lá por mais de 150 dias. Ou seja, basicamente o Goku ficou praticamente uns 6 meses treinando no planeta de Adratis para aprender o teletransporte. Então o capítulo se encerra por aí, com o Vegeta meditando. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o controle do espírito. Que basicamente com a continuação do mangá, a gente pode perceber que o controle do espírito nada mais é que o Ki. Só é chamado de controle do espírito pelos Adratis. Mas resumidamente para quem está acompanhando o mangá e viu a review anterior, sabe que literalmente o Vegeta vai ter que controlar o seu Ki. Com isso ele vai aprender a fazer o teletransporte e por consequência ele vai conseguir ativar o seu instinto superior. Então para isso ele precisa controlar o seu espírito. Lembrando que com o avanço do mangá para quem viu a review anterior, deu para entender agora o seguinte, que o controle do espírito é nada mais e nada menos que o Ki. Só que chamado diferente pelos Adratis. Então resumidamente, o Vegeta vai ter que controlar o seu Ki para ativar o teletransporte e assim conseguir fazer outras técnicas. Por isso que o Goku conseguiu ativar o seu instinto superior primeiro que o Vegeta, pois o controle do espírito de Goku é mais avançado do que o do Veditão. Então está muito claro que sim, o jeito para derrotar Moro vai ser o instinto superior, mais modificado, melhorado. Então é muito possível que o Vegeta aprenda algo novo além do teletransporte, talvez ele nem aprenda o teletransporte, mas sim algo novo que supere o Goku, para ele já chegar no seu instinto superior avançado. E o Goku vai chegar nesse estado avançado do seu instinto superior junto com o Merus. E assim eles vão conseguir lutar contra Moro, um vilão extremamente poderoso que tem a capacidade de absorver Ki tudo que é possível. Então esse capítulo foi muito bacana, eu estou ansioso para o próximo capítulo. Se você também está e gostou desse vídeo, gostou desse capítulo, é muito importante que você deixe o seu like aí, se você esqueceu, deixa lá no comecinho do vídeo. E também se você for novo, não se esqueça de inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!